Bom dia pessoal, novos e velhos inscritos no canal, eu fiquei um período sem colocar nenhum vídeo, porque tenho andado realmente ocupado, mas estamos de volta e hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre as 10 regras da pesquisa de pane. Preciso fazer esse vídeo para poder falar das últimas 3 regras que estão faltando e logo em seguida, no próximo vídeo, eu quero falar de pesquisa de panes colocadas. Então, peço a todos que não percam, porque será muito interessante para você dar uma turbinada no teu conhecimento e na sua visão sobre pesquisa de pane. Principalmente as panes colocadas, que são algo que costumam dar muito trabalho para manutenção. Vamos então ao nosso vídeo de hoje e no final não esqueçam de dar o seu like e de fazer os seus comentários. Obrigado. A primeira das 3 regras, a regra de número 8, diz Quando não obtemos sucesso após várias tentativas, devemos nos aconselhar com alguém que ainda não esteja participando da pesquisa, pois aqueles que não estão envolvidos no contexto normalmente têm outra visão do problema. Porém, antes de começar a falar desta regra, gostaria de trazer uma reflexão que também justifica a necessidade de uso da regra. Ela diz Em outras palavras, o que essa reflexão quer dizer é que tentaremos resolver qualquer problema com aquilo que temos nas mãos ou em mente. E eu diria que isso é até louvável, pois exercita nossa criatividade e habilidade de se reinventar. O problema é quando estamos lidando com situações que requerem saberes que estão em outros níveis de conhecimento e consciência. Vou citar como exemplo o início de minha carreira, quando comecei a fazer pesquisas de vibração de motores. Após algum tempo, já acumulava certo conhecimento e conseguia identificar e corrigir problemas causados por desgastes, desbalanceamentos e traumas físicos como o Bird Strike e o FOD. O problema era quando surgiam casos de reportes de vibração alta causados por indução eletromagnética de circuitos vizinhos. Para os mais experientes, estava claro se tratar de um problema de indicação, pois características como valores elevados de vibração e algumas variações na indicação levavam eles a compreenderem isso. Entretanto, eu insistia em tentar associar o fenômeno a problemas mecânicos, pois era onde se concentravam os meus conhecimentos. Aquele era o meu martelo. Um colega muito experiente certa vez me perguntou Edir, o que é que um eletricista de carreira olha quando chega no avião ou abre o motor? E logo em seguida ele respondeu Ele olha e vê apenas fios e outros componentes elétricos na maioria do tempo. Da mesma forma, ocorre com um especialista de sistemas hidráulicos ou motores, diferentemente de um generalista. E isso é verdade. Isso reforça ainda mais a reflexão ou a teoria do martelo. Como já disse, não há mal nenhum em tentarmos resolver os problemas com aquilo que temos, com os nossos conhecimentos. O perigo está quando tentamos adaptar o problema à ferramenta que temos somente, ou vice-versa. E eles são completamente incompatíveis. Por isso, a partir de algumas tentativas frustradas, vale a pena pôr em prática a regra de número 8. Mas, como já mencionei em outros momentos, algumas pessoas têm certa dificuldade em admitir que estão tendo dificuldade em realizar uma tarefa. E por que isso acontece? Acontece porque muitas delas acreditam que isso seria um sinal de fraqueza ou uma falha grave. Mas isso é pura ilusão. Existem inúmeros fatores que podem nos impedir de chegar a uma solução em determinados momentos. Fatores emocionais, pessoais, situacionais e muitos outros têm influências direta e até indireta no processo cognitivo de um ser humano. O simples fato de estar ou não envolvido na pesquisa pode afetar, negativamente, quem está dentro do problema e, positivamente, quem está fora, pelo simples fato do compromisso e responsabilidade em obter resultados. Vemos, assim, que a regra de número 8 está muito mais ligada a processos cognitivos e emocionais do que a conhecimentos técnicos. A regra de número 9 diz Não desconsidere nenhum comentário feito sobre o problema, mesmo que venha de alguém não envolvido no processo. Pois, ainda que pareçam absurdos, os comentários sempre trazem consigo uma frase ou palavra que podem inspirar a solução. Essa regra não leva em conta a qualidade do conteúdo dos comentários e nem a experiência no assunto de quem fez o comentário. Na verdade, quanto menos conhecer do assunto, melhor, pois isso promove a liberdade de ideias. Sendo assim, por mais que um comentário pareça não fazer sentido, ele pode sugerir uma nova forma de pensamento. E daí chegarmos até a solução. Muitas vezes, nossas experiências geram rigidez de pensamentos, nos impedindo de enxergar soluções simples. Mais uma vez, essa regra nos remete às características pessoais do pesquisador. Pois, para sermos capazes de ouvir e dar atenção a uma opinião alheia, que no caso não foi sequer pedida, é necessário certo grau de paciência e humildade. Coisas que nem todos têm. Contudo, esse ainda não é o pior dos cenários. Eu diria que o ápice do envolvimento e prejuízo dos fatores emocionais chegam na regra de número 10. Ela diz, não permita que seu ego se torne uma barreira entre você e a solução do problema. Para isso, eu diria que é necessário se adquirir a consciência e ter sempre em mente que o objetivo principal é solucionar a pane e não provar que suas teorias estão certas. Algumas pessoas, quando diante de uma tarefa, temem serem vistas como fracas ou incompetentes, caso não sejam elas a resolverem o problema. Esse é um pensamento perigoso, pois dele podem eclodir os seguintes comportamentos nocivos à pesquisa. Número 1. Não buscarem ajuda ou orientação utilizando os conhecimentos ou recursos de outras pessoas até mais experientes. Essa é a regra número 8. Número 2. Tentarem moldar o problema somente aos recursos que possuem, como na reflexão do martelo, como única ferramenta. Ou então, construírem teorias de funcionamento que propõem lógicas que comprovem apenas suas sugestões. Número 3. Resistirem às ideias e opiniões dos outros, pois, nesse caso, não teriam sido elas a resolverem o problema. Como já disse, durante uma pesquisa é preciso manter o foco na solução e ter sempre em mente que o objetivo é solucionar o problema e não provar que temos razão. Então, precisamos tomar muito cuidado com essas armadilhas do ego. Nesse ou em qualquer outro contexto de vida, a maior tolice que existe é se chegar ao ponto de desejar que algo dê errado apenas para estarmos certos, ainda que isso ocorra inconscientemente. Eu diria que o que fizemos nesses três últimos vídeos, esse estudo sobre as 10 regras da pesquisa de pane, foi apenas um estudo superficial. Poderíamos nos ter aprofundado muito mais, mas não seria compatível com esse tipo de vídeo. Na próxima aula, estudaremos a tão temida pane colocada. Iremos desmistificar esse fantasma. Definir se estamos diante de uma pane colocada ou não, estudá-la e corrigi-la. Será uma aula muito interessante, posso lhes garantir. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.